O trabalho de todos e o esforço de cada um resulta em mais de 50 mil máscaras confeccionadas por semana em 14 escolas Senai em todo o estado de São Paulo. As máscaras ainda mais necessárias nessa época de pandemia estão sendo doadas para ajudar no atendimento, principalmente nos casos de Covid-19. Dessa produção acelerada, 10 mil máscaras, em um intervalo de 30 dias, foram doadas à Santa Casa de São Manuel, que atende os pacientes também de Pratânia e Areiópolis, que juntas somam mais de 60 mil pessoas. No pronto atendimento de São Manuel, passam mais de 7 mil pessoas ao mês. Durante a pandemia, encontrar máscaras para comprar tem sido uma grande dificuldade em várias cidades do país. Mesmo que a gente tivesse o recurso para comprar, a gente não estava encontrando. Então, foi uma bênção. Então, a diretoria toda do hospital agradece muito e também todos os funcionários e médicos que trabalham no nosso hospital. As doações foram feitas pelo Senai de Botucatu, cidade vizinha São Manuel, que seguiu todas as recomendações sanitárias para confeccionar as máscaras. Existe uma metodologia e toda uma norma a ser seguida. Nós realizamos a montagem dela. Essa montagem vai para Campinas para realizar o que nós chamamos de autoclave, que é a descontaminação e tudo mais, e depois retorna para São Paulo para um centro de distribuição. O diretor do Senai explica ainda que foi criada uma logística para inserir todas as unidades no trabalho de confecção, utilizando a especialidade de cada uma. A unidade que trabalha toda essa logística, ela fica em São Paulo, no Brás. É uma unidade especializada em confecção. Então, todos os materiais chegam nessa unidade, eles são recortados, são embalados e divididos para essas 14 unidades. E a iniciativa deve se prolongar durante a pandemia. A ideia é chegar à doação de um milhão de máscaras. Hoje nós estamos produzindo 20 mil, 25 mil máscaras por semana. E nesse sentido, a gente acredita que nós estaríamos fazendo um pouco o nosso papel. A Santa Casa de São Manuel precisou fazer adequações para a pandemia. Adaptou um pronto atendimento especializado para pacientes com sintomas gripais, além de leitos para Covid-19 e leitos de UTI. As máscaras devem ser suficientes para os próximos 40 dias. Mas o diretor lembra que o hospital ainda precisa de mais doações. Por exemplo, de luvas cirúrgicas. Por exemplo, um paciente internado no isolamento, a técnica de enfermagem vai e põe uma luva para cumprimentar, para ver quem está e para medir o pulso, medir a temperatura, fazer as medições. Daí ela vai embora, depois ela vai trazer um remédio, ela põe outro par de luvas. Depois ela sai e vai fazer a higiene do paciente, é outro par de luvas. E durante o dia, então, esse paciente gasta uns 20 pares de luvas. Tchau. Tchau.